E a Raquel Shirazade parece não estar nem um pouco satisfeita com o SBT e quis até processar eles depois de demissão e tá pedindo uma indenização pra lá de milionária, pede pano. Isso que é ingratidão, hein? Sim, pede pano. Parece que ela não está nem um pouco grata com o Silvio Santos. Podemos ver aqui, segundo a reportagem do Poder 360, que a Shirazade processou o SBT depois de demissão e pede indenização milionária. Repreendida por opiniões políticas ao apresentar o jornal do SBT Brasil, ela pede 19,5 milhões de reais na ação. Tá, mas qual que é o motivo? O motivo, pede pano, seria aqui, né? Segundo a reportagem, que ela argumenta que foi contratada irregularmente como pessoa jurídica. Também fala aqui na reportagem que a Shirazade foi demitida em 2020 depois de atritos com o Silvio Santos. Ele a repreendeu publicamente por manifestar opiniões políticas ao apresentar o SBT Brasil, principal jornal da emissora. Aí fala, durante a entrega do Troféu Imprensa em 9 de abril de 2017, o dono da emissora fez uma reprimenda à apresentadora. Abre aspas, você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi a você para não fazer mais. Não pode. Você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para ler a sua opinião. Se quiser fazer política, compre uma estação de TV e vai fazer por sua conta, disse Silvio Santos no meio do programa. Eu não vi nada de errado, hein? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, pé de pano, esse aí é o patrão, né? O patrão a gente tem que obedecer mesmo, não é verdade, pé de pano? Hum, é mesmo! A notícia, inclusive, está disponível em vários outros portais. Como, por exemplo, aqui no Jornal da Cidade Online, onde diz Ingrata, Shirazade cospe no prato que comeu e quer 30 milhões do SBT. Já no UOL, a manchete é Raquel Shirazade pede indenização milionária em processo contra o SBT. E diz aqui De acordo com as informações do jornal Extra, o valor pedido pela jornalista está em 30 milhões. O UOL apurou, no entanto, que o processo contra a emissora tem um valor um pouco abaixo, em torno de 19 milhões. 19 ou 30 milhões é muito dinheiro, né, pé de pano? O Silvio Santos tem dinheiro, mas ele não está merecendo, não. Bom, eu também acho isso. E você que assiste esse vídeo, você concorda com o pé de pano? E acha que a Shirazade não merece isso? E ela estaria, como diz aqui o Jornal da Cidade Online, cuspindo no prato que comeu? Ou você acha que ela merece tudo isso aí? Deixe sua opinião aí embaixo que eu quero saber, hein. Entre ele e o Silvio Santos, eu estou fechada com o Silvio Santos. Eu também. Bom, pessoal, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!